Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal de cara com Tiago Medeiros. E hoje nós faremos uma era muito pedida aqui no canal, a era de Êxila, sonhos não tem fim. Então olha, já tem os autos embaixo de Êxila aqui no canal, você pode assistir. Deixa esse like, Maruco, se você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, vem se tornar um dinossauro, me segue no Instagram, arroba Tiago Medeiros e vamos conversar tudo sobre a era de Êxila, sonhos não tem fim. Seu último trabalho lançado pela MK, né? Há relatos na internet de que, na verdade, a Êxila apresentou pra MK o repertório de O Brasil Te Adora, o CD que ela lançou pela Central Gospel, né? Depois ela sai da MK, ela vai pra Central Gospel, então lá ela lança Jesus, O Brasil Te Adora. Mas há relatos na internet que foi esse projeto apresentado pra MK, mas a tia, a avó Ivelisse falou assim, ó, não é tia Marina, né? A avó Ivelisse falou que não, que não queria esse CD e aí a Êxila teve que montar às pressas o repertório de sonhos não tem fim que marca a saída da Êxila, né? Antes da gente falar dessa era, a gente precisa comentar um pouquinho, né, do último trabalho dela, que havia conquistado o país inteiro, Nada Pode Calar, Um Adorador. Porque depois de ir até tocar o céu, a Êxila passou pela situação gravíssima na voz dela, ao qual ela precisou ficar afastada e achou até mesmo que nunca mais voltaria a cantar. Em 2009, ela lança Nada Pode Calar, Um Adorador, explode no país inteiro, traz a Êxila ali com tudo, porque já tava com o nome mega consagrado no mercado, né, minha gente? Porque a Êxila também só vem acertando desde o CD Deus Proverá, né, minha gente? Nosso pai, é uma carreira ultra mega estabilizada que a Êxila tem. Aí chegou em 2011, com a saída dela da MK, que pegou todo mundo de surpresa na época, ela apresenta o seu último trabalho. Bom, essa daqui é a capa do CD. Pra quem é dinossauro raiz aqui, sabe que essa capa, pra mim, é considerada uma das piores capas da Êxila, né, gente? Eu acho interessante a proposta do conceito, mas não me agrada. Eu não gosto desse fundo azul, eu não gosto dessa coisa. Foram umas fotos feitas em estúdio, na época eles disseram assim que a Êxila queria algo com aspecto natural e tudo, mas, gente, esse azul não me convence, eu não gosto. Você pode ver que aqui na capa tem umas nuvenzinhas que sobem. A Êxila falou assim que é porque ela gostou dessa foto, e essa foto tava com desfoque aqui embaixo, tava desfocada nessa parte aqui. Aí a Marina de Oliveira teve a ideia de colocar essas nuvenzinhas pra cobrir o desfoque. Ela conta que a Ibelice gostou de outra foto pra capa, mas a Êxila gostou dessa e a Marina priorizou que a Êxila gostou. E a Êxila também falou que ela gosta de azul. E se ela gosta de azul, ela ia fazer azul, né, minha gente? Porque o povo falou dessa capa na época, viu? O povo falou dessa capa na época porque eu particularmente não gosto, tá, gente? Então é um direito meu. Se você gosta, coloca aí que tu gosta e tá tudo certo, viu, minha gente? No Altos e Baixos da Êxila, eu falo que eu não gosto, né, desse CD. Vamos lá. Nas Eras a gente pode explicar melhor o que a gente quer dizer nos Altos e Baixos. Porque no Altos e Baixos é uma pincelada e não dá pra falar detalhadamente de cada trabalho, né? Quando chega na Era, e no Altos e Baixos também, eu comento da carreira do cantor, como ele vem acertando em estilo, produção e tudo. Na Era, a gente mira somente no trabalho, sem comparar exatamente com outros, né? Então vamos lá. Eu chego a tirar esse disco da discografia da Êxila no Altos e Baixos. Por quê? Ele é o CD com a sonoridade mais diferente de tudo que a Êxila apresentou dos últimos trabalhos. E a gente vai falar sobre ele com certeza. Dentro do CD é assim, ó, tá vendo? CDzinho branco com azul. Ficou até bonita a arte. Aqui a gente tem um versículo de Atos e um jarro de flor. Tá vendo só aqui, ó? Não sei se dá pra ver por causa da luz. Um jarro de flor. E aqui no fundo a gente tem a foto da Êxila no violão com as flores e o nome das canções dela aqui. Aqui atrás não vem dizendo exatamente, porque geralmente atrás no CD vem dizendo o produtor na ficha técnica. E a gente aqui, nós tivemos dois produtores. Nós tivemos o Emerson Pinheiro produzindo e a gente teve também o... O Paulo César Barucchi. Barucchi também ajudou nessas canções aqui na produção que ficou muito boa a divisão dos dois para a produção desse CD. É aquele CD que precisou ser produzido muito rápido, né? Porque a Êxila teve o repertório negado pela Invelize. Bom, quando a gente abre, tem essa lâmina. Aqui a Êxila tava belíssima, né? O cabelo impecável, os dentes estavam lindos, tudo maravilhoso. E daqui pra frente a Êxila só resvernece, nunca mais ela envelheceu. Começa com a canção Inexplicável. Faz o cego enxergar e o paralítico andar. Faz o morto levantar e caminha sobre o mar. Eita glória, vamos lá. É boa, é ótima essa canção. Então, ela e a canção seguinte, eu falaram as duas juntas. Liberdade, uma composição do Emerson Pinheiros. Eu sei que onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, ali a liberdade. Olha, são canções muito boas que quando começam, você vê uma quebra no estilo da Êxila. Por quê? Traz uma sonoridade muito do que tava em alta naquela época, né? É um estilo de música. Apesar de brasileiras, o arranjo segue uma pegada mais rio, o song e outros internacionais que estavam explodindo na época. Então, tem uma diferença. Pra quem ouviu esse CD na época, quem é ex-chiliano aqui, raiz, e é da minha época, e acompanhou o lançamento desse CD, vai entender o que eu quero dizer. Que na época, soou muito do mesmo do que a gente tinha todo mundo fazendo. Hoje, como deu, né? Porque a música vai passando por uma evolução, vai mudando. Hoje, quando você ouve esse CD, ele soa muito diferente. Ele soa completamente diferente de todos os trabalhos da Êxila. Gente, esse trabalho, ele soa, ele destoa de todos os outros CDs da Êxila. Isso é fato. Isso não tira o brilho da era dela. Mas, comparado com os outros, ele acaba ficando inferior. Porque os outros têm muito mais a identidade da Êxila, né? Então, aqui, ele já começa com essa sonoridade mais daquela época. Mas, se você ouvir hoje, ele até soa gostoso de ouvir, sabe? É muito bom. Aí, a gente vem pra Sonhos Não Tem Fim, que é um mega, ultra, baita hit desse CD. E virou um mega single na carreira da Êxila. Mas, assim, você tá ouvindo o CD em duas sonoridades. Quando chega aqui, quebra. Quebra. Você ouve as duas canções em uma sonoridade totalmente americanizada, sabe? Super americanizado. E, quando chega em Sonhos Não Tem Fim, cai pra identidade da Êxila. Entende? Então, quando eu digo que essa era, ela é aquela era, assim, da Êxila, que eu tiraria da discografia, é exatamente por conta disso. Porque ela não é uma era tão coesa quanto os outros trabalhos da Êxila. Você tá ouvindo as duas primeiras canções, super americano, riu som. Quando chega em Sonhos Não Tem Fim, cai pro estilo Êxila de ser. O arranjo é a cara da Êxila e você fica assim, nossa, parece que eu mudei o CD, sabe? É, você ouve as duas canções. Na terceira, você tem a sensação que você mudou o CD. Não precisa falar de Sonhos Não Tem Fim, que todo mundo conhece. Inclusive, nessa época aqui, vou descontar, né? A Êxila tava saindo da MK. Aí, fizeram o videoclipe da Êxila, de uma mulher que não conseguia engravidar. E aí, fizeram ali o processo de adoção no clipe e tudo, né? A Êxila, na época do Twitter. Olha, esse Twitter já botou cada cantor em enrascada a Lini Barros, que o diga que até hoje a Lini Barros é odiada pelos valadetes, né? A Êxila foi mandar uma DM pra Fernanda Brum, entende? Mas a Êxila, minha gente, publicou no Twitter ali pra todo mundo ver. Ela escreveu assim pra Fernanda Brum, não gostei do meu clipe, decepção total. Ah, minha gente, ela achou que tinha mandado no privado. Aí, ela postou ali, ó, mas olha, o povo foi respondendo. Até o povo da MK, a Lomara, foi lá responder. O clipe ficou lindo, sem Êxila e tudo. A Êxila teve que se explicar pra apagar o Twitter. Olha, olha, gente, foi uma coisa assim, entendeu? Tadinha da Êxila. Caiu no golpe do Twitter de mandar uma DM, mas publicou. Gente, foi uma coisa, isso repercutiu, viu? Que a gente viu que a Êxila não gostou do clipe, não, gente. Não gostou daquele clipe. A Êxila olhou pro clipe e falou assim, não era isso que eu queria não, MK. Não era isso, mas era o CD de saída dela, né? Não podia falar muita coisa, mas aconteceu essa treta aí. Aí, a gente tem a canção Voltando Pro Lá, que é uma música linda, que fala realmente de missionários. Nossa, que canção maravilhosa. Cada rosto que eu vi, e as canções que eu escrevi, que eu cantei, as palavras que eu preguei. Ai, é muito gostosa. Ela tem umas mudanças ali, assim, de sonoridade. É gostoso. Uma canção muito gostosa de se ouvir mesmo. Aí, a gente vem pra essa lâmina aqui da Êxila, tá vendo só? A gente vem pra essa lâmina aqui. Aí, a gente tem Creio em Ti, que é uma música belíssima do Paulo César Baruque. Incrível essa canção. Mas, gente, Tu és o meu Deus de Eliseu Costa. É uma coisa assim, eu amo. Tu és o meu Deus, sempre cuidas de mim e me cobres de amor. Tu és a... Ai, que canção maravilhosa. Uma coisa que esse CD aqui só tem duas composições da Êxila. São só duas. É Sonhos Não Tem Fim. E a canção... E a canção que ela canta aqui, ó. Lugar de Comunhão. São só essas duas que são da Êxila. O restante é tudo música de outras pessoas. E a gente sabe que isso não acontece no repertório da Êxila, né, minha gente? Pois é. Aí, a gente tem uma versão aqui internacional. Nunca me deixou. You never let go. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na dor. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. É boa. Mas se não tivesse aqui no CD também não faria falta, tá? Bonita, boa, mas assim, não... Entendeu? Se tivesse, se não tivesse também ninguém ia sentir muita falta. Aí vem a música Santidade, composição de Emerson Pinheiro. Dueto com Bruna Carla. Santidade é mesmo assim. Deus querendo mais de mim. Posso ouvir a sua voz. Olha, musicão assim de exortação. Música de confronto, viu? Belíssima. E mas ficou bonito o dueto com a Bruna, gente? As vozes assim casaram. Ficou bonito. É aquele ao vivo fake, o CD, tá, minha gente? Gente, é fake. Oh, não acredita que isso aqui é ao vivo não, gente. Não acredita não. Porque o último CD em me caminha também pra gastar. Pra fazer um CD ao vivão lá. Que é muito mais gasto não, entendeu, gente? Não é. É ao vivo fake, tá bom? Gravou no estúdio, foi lá, colocou palma e colocou voz assim. Tem umas músicas que nem tem também. Mas é. Aí aqui no meio a gente tem essa canção. Essa canção, essa lâmina com a foto da Eishla. Muito linda a Eishla. A Eishla tava belíssima aqui, né? O vestido se misturando nas flores e tudo. Eu realmente não gosto do fundo azul. Eu não... Nossa, eu não consigo gostar. Sabe? Aí a gente tem aqui, ó. Essa daqui. Essa lâmina aqui também no CD, tá vendo? A gente chega na música, lugar de comunhão. É linda, linda. Esse canção, esse CD tem canções bonitas. Mas acontece que o quê? A gravadora não trabalhou e nem a Eishla trabalhou essas canções. Eu lembro que ele ganhou disco de ouro por 40 mil cópias vendidas. Mas há informações na internet que ele chegou a disco de platina por 80 mil cópias vendidas, né? Aí só a MK mesmo pra confirmar pra gente ou a Eishla. Porque muito fã, gente, coloca coisas na internet que não aconteceu, entendeu? Eu não sei. Eu acho que deve ter vendido mesmo o disco de platina. Porque o nome da Eishla era muito forte. Muito forte mesmo. Ela tava com uma carreira mega estabilizada. Lugar de comunhão é uma canção linda, né? Já virou uma característica da Eishla compor e cantar canções voltadas para o lar. Ficou muito gostoso de ouvir. Uma oração muito legal mesmo. E a gente chega em Basta Um Olhar. Nossa, que... Mexe. Mexe. Basta Um Olhar. Mexe no coração da gente. Gosto muito dessa cantão. Sonhos Perfeitos, do Anderson Freire. Participação do Jairo Bonfim. Muito boa. Muito gostosa. Essa canção. Achei que o dueto também ficou incrível. Mas, gente, o Jairo Bonfim, parece que a voz dele casa com qualquer pessoa que ele resolve fazer um dueto, né? Eu gosto muito das participações especiais que ele faz. Eu Te Adorarei, do Emerson Pinheiro, com Lídia Estonfaria. É Pequenininha. A música que, pra mim, deveria se chamar Alfa e Ômega. Eu acho linda essa canção. Linda, 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 linda. Aí a gente tem Jesus e Eu e Viverei Teus Sonhos. Que são duas músicas mais agitadas e tudo. Mas, assim, nas agitadas eu prefiro as primeiras mesmo, tá? E aí tem essa lâmina aqui, ó. Eu mostrei a lâmina anterior? Nem me recordo. Acho que eu não mostrei, não. A lâmina anterior, que é essa foto da Sheila tomando ventos no cabelo. E aqui é a parte final, né? Vocês lembram? E aqui, ó, vem os agradecimentos que a MK colocou. Na época, gente, essa capa falou tanto que o Paul tava falando até que esse violão aqui não tinha cordas, entendeu? Aí a Sheila explicou que era um violão de 1974, eu acho. Alguma coisa assim, entendeu? Por isso que não tinha cordas, essas coisas e tal, né? Eu já mostrei aqui toda a estética do CDS pra vocês. Então, tem músicas boas? Tem músicas boas, sabe? Você vai ouvir hoje, ele soa um CD atual? Soa um CD atual. Se você ouvir só esse CD, você realmente gosta da maioria das canções dele. Mas é aquilo, ele não foi equilibrado na produção. Ele é um CD que muitas músicas têm uma produção com uma vibe ultra mega americanizada, porque tava em alta ali. E são mais até mesmo as produções do próprio Emerson Pinheiros, porque o Emerson produziu Santidade e Liberdade, Voltando Pro Lá, Eu Te Adorarei e Jesus e Eu. Não, são mais as produções do Paulo Baruque mesmo, né? Ele produz as restantes, as outras canções. Mas, assim, algumas músicas têm uma pegada mais americanizada e outras têm a pegada cara da Estela. E aí, no CD, meio que destoa um pouco, sabe? É isso que eu quero dizer quando eu falo dessa era do altos e baixos. Que os CDs da Estela, eles são coesos, do início ao fim. A produção se encaixa. Até por ela ser a compositora da maior parte das canções, o CD segue aquela temática, é coerente, né? Uma era coerente do início ao fim. A era sonhos não tem fim, ela não é tão coerente. Ela parece uma coletânea, um CD de boas canções, que pegou e tal, mas muitas que não têm a cara da Estela. Tanto que ela não trabalhou, a MK não trabalhou, e a maioria das pessoas, hoje em dia, lembram de sonhos não tem fim. Essa que é a verdade. E quando você vê as pessoas pedindo pra ela cantar músicas dessa era, o povo pede pra ela cantar sonhos não tem fim, porque é uma música que tem a cara da Estela também, foi composta por ela. Entende? Então, é isso que eu digo. É uma era gostosa, tem canções bonitas, tem boas canções, mas não é a melhor era da Estela mesmo. Porque não é uma era coesa do início ao fim, segundo o meu ponto de vista, mas a minha opinião não é a voz de Deus. Então você que é um eixo liano, fala pra mim o que você acha dessa era. Você concorda com o meu ponto de vista? Ou você discorda da minha vista? Coloca aí nos comentários qual é a sua canção preferida. Quer mais eras da Eixua? Comenta aí qual era que você quer que eu trago aqui pra vocês. Combinado? Deixa esse like maroto, me segue no Instagram, arroba, te me dê, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tchau!